Tá, tá, beleza. Eu vou cair no verde. Também. Não tem ninguém caindo no... Boa. Tem, tem, tem. Eu tô muito morto. Tem dois caras caindo aqui. Estava na sala, mano. Vou sentar. É a prisão, Laderson. Ai, ai. Que merda. O seu companheiro de equipe foi enviado pro Gulag. Solta o helicóptero lá ou não? Ah, deixa lá as 4x2, mano. Se você chegar lá. Só pra soltar, né? É. Aí se a gente for rápido, ele é pra pegar dinheiro. Sim. Não precisa, os caras são bons na Gulag. Isso é louco, mano. É a carona, mate. Deixa eu ver. Ah, vou pegar esse do estádio aqui. Não, eu vou pegar o do capra aqui do estádio. Boa, boa. Acho que dá, tá. Ninguém pegou. Se não der, eu vou administrar o jogo aqui agora. Peguei. Boa. Passa em cima das 4x2 ali, Anders. Realocando. Ah, já pode estacionar ele aí. Ah, já pode estacionar ele aí. Caralho, tem dinheiro nessa porra. Segunda caixa que eu abro, não tem nada. Mano, eu tô andando aqui como se imaginando que não tem ninguém. Ah, vai tomar banho aí, velho. Pula roubada. Pula roubada. Pula roubada. Pula roubada. Pula roubada. Um dropou. A gente tá na zona, segundo. Pula. Eu acho que um dropou na 4x2 ali, né? Acho que não, acho que não. Ó, Vant. Vou subir, mano. Vou subir as torres. Aham. Aham. Eu ia ter pego o sniper. Ah, os caras foram no bunker ali. Eu peguei um ataque aqui também. Pode destruir o helicóptero dos caras, viu, Anders. Com esse ataque. Com esse ataque. Destruir o helicóptero dos caras com o ataque. É, faz isso por favor. Joga lá já. Tá, peraí. Destruir o helicóptero aí, mano. Os caras. Eles vão ter que sair. Eles vão ter que sair. Eles vão ter que ir andar. Não, não. O nosso dos caras. Qual que é? Não, não. Não, não. Vou subir o bunker lá. Tá ali, mano. Onde tá o helicóptero no chão? Você joga o ataque lá. Só mira no helicóptero lá, tá? Aham. Tô indo lá, peraí. Isso aqui, ó. Tô indo lá. Quando você falar indo lá, você não vai pular lá, né? Não, pô. Ah, tá. É isso. É isso. É isso. Aí eu tô pegando os caras do lado. Aham. Só os caras tavam saindo do bunker. Sério? É. Tem que tá mirando agora. Derrubei, derrubei. Boa. Só que os caras vão salvar ele, né? Sim. Ah, mesmo. É muito arriscado descer lá pra ruxar eles lá na porta, todo mundo? Ah, é. Aqui a gente tem a garantia, né? Que... O cara não consegue sair, mano. Os caras não conseguem sair, velho. Não, mas se a gente for lá, tem uma chance grande de... Sei lá, derrubar um, matar um, sei lá. É prejuízo pra gente. Os caras devem estar xingando até uma hora, velho. Porque daí ele tá aqui de cima, cara. Se não tem helicóptero, os caras não sobem. Sim, não tem como. Mano, qualquer lugar que eles saírem aí, a gente não dá era, mano. Acabou. Caramba, vai ficar aí até o fim do jogo, velho. Podia ter um... Podia ter um drone, né, mano? Sim. Pegar o drone e jogar o seu parque. Pô, não sei se vocês perceberam, mas o drone, tipo, deu uma... Deu uma diminuída, né? Não é fácil de pegar mais, né? É. Sim. Alguém tem bala de bazuca aí, sobrando? Bazuca? Deixa eu ver. Não. Zé erado. Ah, eu não tenho não, velho. Preciso tomar! Preciso tomar! Mano, eu tô ficando... Preciso tomar! Eu não tenho muita bala, velho, tô pensando... Saiu, saiu! Voltou. Ha, 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 ha. Saiu, saiu! Saiu, saiu! Inteligência assegurada. Não, mano. Acabou minhas bala. Não consegui derrubar, velho. O cara vazaram. Também tiramos uma par de colete deles, viu? Sim. Eita porra! Tô de sniper lá. Caixa de armamento aliada a caminho. Ah, não. Aonde vai cair essa merda? É. Vou comprar uma caixa de munição aqui, velho. Boa. Caiu junto com a dos caras. Apesar que eu consigo pegar lá, viu, mate? Pega o helicóptero, pô. Não, eu vou comprar ele também. Pega o helicóptero. Mas espera o mate. Eu não preciso... Mano, eu não preciso não. Tá suave? Eu também tô. Você pegou uma caixa de munição, hein, mate? Blindagem aqui. Peguei de munição. Peguei, mano. É, isso eu preciso. O máximo que eu posso pegar, se fechasse aqui... Eu pegaria sniper, mano. Aí eu prefiro jogar sniper essa MP5 aqui. Eu sei muito. Ó. Tá, eles vão querer subir. Vão subir aqui agora, com certeza. Não, não. Eles tão lá e longe. Vão subir aqui agora, vai. Vão pegar a sniper. Vão pegar a sniper. Vão pegar a sniper. Quer ir? Eu tô de boa. Vocês voltam pra cá? Tô de boa, gente. Não, não. Vão voltar lá. Então vai lá, vai lá. Eu piloto. Vou pilotar. Mano, tá. Vou pegar mais um recon, hein. A gente tá na zona segura. A gente tá na zona segura. Tá no gulag, mano. Vai snipada aí. Pra vocês? Ué. Ixi, eu já tinha um vant. Tô doido. Recon ativado. Vant entrando na aula. Quer pegar lá? Vou pegar. Vamos ver se não é esse que é esse jogo. Tá no gulaginho. Pega o recon olhando no sentido contrário, hein, mano. Que? Eu vi... Eu tava fazendo um teste com o Jappa. A gente acha que quando você olha o recon... É... Não, não. Ele direciona... Ele meio que direciona pra onde você tava ganhando. Ah, isso não aconteceu agora não, velho. Não, não. Não necessariamente, mas... A gente achou que... Tipo, tem... Tem uma relevância nisso, né. Se o cara for vesco, fodeu então, hein, mano. Ah, agora fazer, mano. Eu vou de heli, eu vou de heli. Espera aí. Vai de helicóptero aí. Nem sai de helicóptero, pô. Ah, acabei, hein. Vou chegar aí já. O helicóptero não precisa nem sair dele, tá ligado, né? Sim. Sim, sim. O meu piloto. O meu piloto. Vou tentar aqui. Contrato, um pouco isso. Amado. Eu vou te ir. Ah, tá. Suço. Não tem mais nenhum recon pra fazer. Tá gostoso fazer recon aqui, hein. É então, velho. Ó, pega o helicóptero, mano. Vai fazer um mais longe e volta pra cá, meu. Fico aqui, ó. Ah, não dá. É ruim, né? É ruim, né? Aí é muito ruim, mano. Ter recon só vai ser aqui, mano. Aí, tipo, ele vai jogar meio que pra cá, velho, pra fazer. Não, pode ser que a safe traga, mano. Esquece. É, tá aqui, ó. É, tá aqui, ó. Ó, tem um aqui, ó, na direita. Não, não, não. Tô dizendo, daqui a pouco vai bater a safe, pode ser que ela traga. Ah, pode ser que venha mais um. Pode ser, por favor. Ó, se não for pedir muito, algum pode me pegar aqui? Opa. Ah, eu pego. Vou pilotar. Bora. Vocês tem C4 aí? Tem, Mario? Não. 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 Não tem. Ah, eu ia jogar em um dia ali, copo. Eu ia jogar no outro. Eu ia puxar aqui, esse cara que tava na Lambert, velho. Você quer rushar nesse estado? Queria. Ele mirou de sniper, eu derrubei ele agora. Onde ele tá? Lá com aquela primeira casa da Lambert que tem janela e tal. Casa aproximando. Vão pra zona segura. Aqui, ó. Ah, consegui marcar. Aí não veio nenhum recall, não. Aqui, ó. Reposicionando. Pô, não tem recall, cara. Mas tem uma pai de reizinho aqui, mano. Aí eu não tô louco pra fazer nada. Mano, minha quilo sumiu, velho. Ah, tá comigo. Pega aqui. Tá comigo. Pera aí, pera aí. Deixa eu trocar aqui. Na verdade, eu peguei porque eu... Não, eu tô contra aquilo. Eu fiquei com as duas. Ah, pode crer. É... Vamos pegar self, todo mundo. Parece que vai fechar assim, mano. Vai fechar lá pra... Ô, Anderson. Dropa só 500 conto e... Mais 500 conto. Vamos pegar um self. Ó. Vamos lá. Vou descer lá também. Vou pilotar. Tem mais dinheiro aqui. Vem aqui. Vou pilotar. Não, não. 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 Tem mais dinheiro que eu joguei? Não. Do chão. Jogo violentado. Soldado inimigo a caminho? Soldado inimigo. Hum. Chamou aí? Ah, não. Pode deixar se quiser. Tem que ser pobre. ó caiu em caiu lá 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 ó cara de mano vai lá vai lá vai lá Não vai achar nada Não vai achar nada Vou pilotar Tá aqui Tá aqui Mario Tem outro Tem outro Inimigo marcado Boa Morte, clique em mim Tô aqui Mano, era só um Tinha dois Ah não, aquela hora que você falou soldado Inimigo é caminho, depois caiu o outro Então é o segundo esse aí que caiu Por isso Tem o piloto Quer carona mano Opa Vou tentar aqui A cara aqui na caixa Na caixa Na nossa caixa Na ponte Na ponte Caralho 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 A gente matou de novo esse cara aí O Rockbrother aí Mesmo cara? É o mesmo cara mano Sei quem matou primeiro ele Mas foi o André ou você Ah foi o... Não Puta que merda Não vou... Não vou desnizar isso aí não O que vocês acham? Reposicionando Bora Bora Alguém tem? Vant ou só eu? Só você Então eu vou soltar e vou ir Pode ir já Preciso de recon na minha posição Vant entrando na O Ó Aqui é bom velho Mas no telhado? Pra ficar no telhado? Eu vou ficar um pouco aqui em cima Porque eu tô com o trote aqui Expande inimigo acima Acho que você vai ser rasgado ainda A gente vai ser bom rasgar você aí Não Não fica em cima não André Eu vou descer aí mas... Ó Já tá caçado já Não tem problema Pera aí Descer aqui só não vou deixar em cima não Porque muita coisa O cara joga ataque depois Deixa aqui mesmo essa porra Ah Eu acho A gente não vai sair daqui não Tem cara no Galpão Rasguei ele já Ó a caçada Vant inimigo acima Que Galpão é o grande arma né Já viu? Essa porra Tá tirando N Berlusão Tinha quebrada Que arrasado De investigating Vant inimigo acima Asse o som é que a potência Dos 14 Que falam é soltado inimigo a caminho pode pegar o helicóptero deixa eu pegar não cheguei já tá aqui a ameaça mesmo chegou chegou tudo na mina aqui vamos ver se é a única escada essa aí aqui tá subindo tá mirado na escada aqui pode deixar eu achei que era o laser dos cara de vocês o ataque aéreo de precisão inimigos o que eu tenho que pular o que é o ataque deixa 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 para mim não tá para mim não se eu ainda tô me na cabeça deixa ele pegar o helicóptero deixa eu coloquei uma mina ali se ele subir ali ele vai tomar a um dos helicópteros não tem que ser 4 não e aí mario consegue mim a rava subir o círculo tá se fechando marca minhas costas aqui boa boa a gente tá na zona segura e a turma de máscara de de animação mas cara não tem que passar todo mundo tem dinheiro ali para não encher daqui bom trabalho ali 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 o campo aberto a e aí e aí o o o o o o Boa, macho. Eu roubei lá também. Ele tá no posto. Ele tá no posto. Tô aqui, tô aqui. De cara de munição, velho. Também tô sem munição, sacou. Eu tenho caixa, eu tenho caixa, eu tenho caixa. Solta aí, mate, pra nós. Solta, dropa a munição primeiro aqui, ó. Eu tenho caixa. Munição aqui. O cara ficou na vida aquele lá, mano. Que te derrubou. Deu sorte, a minha autografia eu fiquei com 15 balas, velho. O cara lá no posto, mano. O cara lá no posto, mano. O mundo tá certo, mano. Boa, mano. Tem mais, viu? Entrou, entrou, entrou. Vai subir. Caralho, de onde vem esse tiro? Estão 10, solta que a pressão. E aí? Tira o colete. Cuidado que vai explodir o helicóptero aí. Acho que vai ter que vir pela ponte, hein, mano. Vamos, vamos, vamos. Mas tem que ir já, mano. Tem um cara aí. Tem um cara aqui embaixo de nós. Bem embaixo de você, tá, mate? Bem embaixo de mim agora. Tá vendo o radar aí? Aham. Mano, nós vamos ter que matar ele, eu acho, velho. Boa, Mario. Boa, Mario. Caralho, mano. Quase morrer com o cara. Cuidado aí, cuidado aí. Cuidado aí, Anderson. Vou olhar as costas aqui. Mano, é o cara no posto. Tô dentro do caminho. É o cara no posto e os caras da casinha que tava lá, mano. Aqui na direita tá livre. Ah, já vi na frente, aí na sua frente, Anderson. Tô vendo, tô vendo. Cuidado, Anderson. Tá dentro do caminhão. Dentro do caminhão, dentro do caminhão. Boa, 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 boa. 3x1. Tô tendo me salvado aí de dentro, daí de cima. Tô aqui, tô aqui. Ah, vem pra cá, vem, vem, vem. Puxa, hein. Matem, matei, já era. Tô, tchau, tchau. Tô vendo, já era. Aê, caramba. Boa, boa. Ah, velho. Perfeito, perfeito. Fazia tempo que nós não jogava assim, né? Esperando. Quando joga, aí, ó, tá bom. Perfeito. Não, se for pra ganhar, jogar pra ganhar, mano. Faz diferença, assim, gente. Acho que eu vou até jogar mais uma, hein. Ah, eu parei, velho. Não posso. Mas vou parar, mano. Eu preciso parar, hein. Mais tarde, gente, entra aí, Anderson. Se tiver um, nós joga, mano. Demorou, mano. Valeu, hein. Obrigado, gente. Parabéns, parabéns. Valeu. Valeu, mano. Valeu, mano.